Justiça determina pagamentos de 210 milhões de reais a credores trabalhistas da INCOL. O cronograma de pagamentos deve ser divulgado nos próximos dias. Desde a falência da construtora goiana INCOL, em 1999, já foram pagos cerca de 260 milhões em créditos trabalhistas a ex-funcionários da empresa. Agora, por decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, a INCOL deve pagar mais 210 milhões a mais de 6 mil credores trabalhistas, com correção pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O advogado Miguel Cançado, síndico da massa falida da INCOL, explica que o saldo é remanescente. Nós vamos iniciar os pagamentos nos próximos dias, conforme determinado pela juíza condutora do feito, doutora Luciana Nascimento, pagar os saldos trabalhistas remanescentes. É importante destacar que a massa já pagou, em números históricos, mais de 260 milhões de reais aos trabalhadores ao longo dos anos do processo. E agora, por determinação da doutora, nós vamos pagar cerca de 210 milhões de reais a mais de 8.300 trabalhadores. O pagamento contempla 76% dos credores que entraram com a ação na Justiça e terão os créditos quitados. Com isso, restam ainda cerca de 1.900. Além do valor inicial de até 25 mil reais, os contemplados receberão 42% do valor restante em forma de rateio. A companhia goiana deixou mais de 700 obras inacabadas pelo Brasil, 23 mil desempregados e mais de 42 mil clientes que ficaram sem o dinheiro e sem os imóveis que haviam comprado. Ex-funcionários já receberam valores corrigidos pela taxa referencial, a TR, e agora receberão créditos corrigidos pelo INPC. Nesses últimos dois anos, nós pagamos aproximadamente 50 a 55 milhões de reais aos trabalhadores. Então, isso é uma rotina que a massa vem implementando e não parou esse trabalho. Agora, é claro, um volume maior. O que vamos fazer? A decisão está sendo divulgada, publicada hoje, sexta-feira. Nos reunirmos com a magistrada condutora do feito para estabelecer esse cronograma de pagamentos, iniciando imediatamente, que é a nossa vontade, e fazendo isso com a maior celeridade. Aí, nos próximos dias, nós vamos divulgar qual é a rotina, porque, afinal de contas, como disse, são mais de 8.300 pagamentos que a massa deve fazer, com toda clareza, toda transparência e com a máxima celeridade.